Música Fala galera, bem vindos ao canal Night Gamers, nessa sexta-feira mais uma figura, agora sim uma figura dos Cavaleiros do Zodíaco Eu te segurei um pouquinho mais essa figura porque eu já tinha feito dois vídeos em sequência sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? Então hoje finalmente, sexta-feira, vocês vão ver essa figura do Saga de Gêmeos, como eu havia prometido para vocês para essa semana Como vocês podem ver, essa é a versão do Saga de Hades, na verdade, o Saga da Saga E aqui como vocês podem ver, essa caixa é o mesmo estilo da caixa do Radamantes, não tem aquela luva, é uma caixa um pouco mais simples Mas eu particularmente gostei também dessa versão aqui, não achei nada... A gente estava acostumado com aquela luvinha, né? Aquele plástico para tirar Mas está muito bacana, vocês podem ver aqui, tem as faces do personagem A armadura que é sapores, né? Na verdade Vocês podem ver aqui, vem aqui escrito suplice Aqui, alguma coisa assim Tá bom? E vamos fazer então o unboxing desse Cavaleiro EX, tá? Deixa eu mostrar para vocês a parte de baixo da caixa, não tem nada demais E aqui em cima a gente tem a tampa da figura que a gente vai abrir por aqui Vamos tirar então aqui o Durex E vamos abrir Então, como sempre, vocês podem ver aqui, são três blisters, né? Vamos tirar e mostrar um por um, vamos lá Bom, galera, então agora se vocês estão vendo aí o primeiro blister da figura, né? Vou mostrar rapidamente O primeiro blister que traz aí as partes da ombreira, pernas e braços do personagem, né? Além da figura, claro, como vocês podem ver Aí está muito bacana mesmo a pintura que eles fizeram nessas peças, né? E para quem não sabe, antes de eu começar a mostrar Cavaleiros no canal No início eu fiz um, acho que dois unboxings, se eu não me engano Com três figuras dos Cavaleiros de Ouro no mesmo vídeo, tá? Então de lá para cá eu venho fazendo sempre de um em um É melhor, naquela época eu fiz três no mesmo vídeo para poder ficar em dia com as figuras, tá? Hoje em dia é mais fácil eu fazer assim um por um Então como vocês estão vendo aqui, o Saga já é a segunda vez que aparece no canal Porém, vocês sabem que tem leves mudanças na armadura O objeto da figura é igual, o personagem vestido é semelhante ao Saga Dourado Mas eu vou falar um pouquinho mais desse personagem Já que no outro vídeo ele apareceu junto com outras figuras, tá ok? Vamos então para o segundo blister Então agora sim, está aí o segundo blister Deixa eu parar aqui, como vocês podem ver Traz três faces, né? A parte da cintura do personagem aqui dos quadris Traz aquela pecinha que prende as mãos Isso aqui eu achei o máximo É muito bacana quando vem assim As mãozinhas presas nessa peça Que segura as mãos, não vem solta dentro do blister Eu gosto mais assim A adaga, né? Que depois eu falo para vocês no review Sobre essa adaga aqui E mais nada, né? O Saga é um personagem que não precisa de apresentações Nem de muita coisa Porque ele realmente é um cavaleiro muito poderoso Tá bom? E vamos para o último blister Que agora é o objeto da figura Vamos lá Então está aí Esse é o objeto desmontado do Saga de Gêmeos Então como vocês sabem Eu acabo mostrando sempre o objeto Primeiro e depois eu mostro O personagem vestindo a armadura Falo um pouquinho mais sobre ele Então não vai ser diferente nesse vídeo Eu vou montar o objeto Já volto para fazer as considerações do objeto E por fim O final do review Com o Saga montado aqui Na armadura Saporiz Então vamos para o objeto Um leve corte E já voltamos com o objeto Bom, galera Então antes de mostrar para vocês O objeto Eu vou mostrar para vocês as mãos Tá aqui Como eu falei para vocês Vem nessa peça Muito legal As mãos já vêm todas presinhas Dá para mostrar para vocês De uma maneira mais fácil Olha só que legal Tá? Então essas aqui são as diversas mãos intercambiáveis Que acompanham a figura Do Saga Renegado Tá ok? Deixa eu mostrar para vocês também As faces Olha só Essa é aquela expressão Gritando e tal Muito bacana Tem essa outra aqui Que é chorando com lágrimas Essa aqui foi muito legal a ideia Como vocês podem ver aqui Uma cena clássica também Esse choro Quem assistiu aí sabe Do que eu estou falando Muito legal Temos essa outra aqui Que é a última De olhinho fechado Já meio que padrão Nessas figuras de cavaleiros O olhinho fechado Dos personagens Olha só Muito bacana mesmo Com toda certeza Temos aqui um detalhe Esse detalhezinho aqui Eu acho que é uma pecinha Um complemento de cabelo Alguma coisa assim Depois eu vejo direitinho No manual O que é essa peça Provavelmente é isso mesmo Olha só Um pedacinho de cabelo E a famosa adaga Essa adaga aqui Ela é Eu acho que ela é em metal Tá? Muito legal Essa adaga E todo mundo sabe Quem assistiu Cavaleiros do Zojico Primeiro episódio Já aparece essa adaga E na saga de Hades No caso da saga No caso da saga do Hades Já novamente Volta a aparecer Com outro propósito Que até acaba surpreendendo A galera que curte A saga de Hades Sabe do que eu tô falando É ruim De eu falar Sem dar spoilers Mas muita gente Mas muita gente Tá conhecendo Cavaleiros agora Principalmente por causa Vem assistir e acaba correndo atrás Como eu li esses dias No comentário de um amigo Que vai correr atrás da série Pra conhecer melhor E saber o porquê De tanta mudança O que gerou tanta polêmica Nesse filme Tá bom? Então essa adaga Todos vocês sabem Tem uma participação Muito importante Na saga dos Cavaleiros do Zojico No Santuário E também em Hades Tá? Eu falo Hades Ou às vezes Hades Não leve a mal Essa falha Tá ok? Então agora sim Vamos pro object Bom galera Vocês já estão vendo Aí o object Do Saga Renegado Com certeza Um object muito bonito Se vocês que tem A figura Do Saga De Gêmeos A versão dourada Do Cavaleiro Vocês sabem Que esse object É com certeza Um dos mais bonitos Aliás As armaduras douradas São muito bonitas São todas elas Muito bem feitas E não ia ser diferente Agora com o Saga Renegado Com todas as pequenas diferenças Ficaram Algumas partes Das armaduras Mais pontudas Pra mostrar um pouco Mais de agressividade Digamos assim Senão elas não seriam escuras Pelas filmagens Vocês podem perceber De alguma maneira Que há algumas partes Que dá pra você destacar Bem pelo preto E outras Pela essa cor mais roxa Essa cor bem mais escura Que dá a impressão De degradê Do preto Pra essa cor Mais clara Então ficou muito bacana Com certeza Essa pintura Chama muito a atenção Por ser uma figura Que a maioria das peças Ela é em diecast Ou seja São peças em metal A pintura ajuda bastante Pois mesmo refletindo Jogando luz forte em cima Vocês quase não percebem As mudanças de tonalidade Lembrando que os encaixes Das peças São todas eles Muito fáceis De encaixar Todas as peças Que vem no blister Estão aí No object Não ficou nada De fora Todas as peças São muito bem encaixadas Levei 20 minutos Pra montar Esse object E realmente Vale muito a pena Essa é uma figura Que vale a pena Você ter duas Eu infelizmente Não tenho Mas se eu pudesse Eu teria duas Para deixar ele Montado do lado E esse object Maravilhoso E claro que a tonalidade Todos os detalhes Que vocês estão vendo Nas imagens Só deixam a figura Ainda mais imponente Lembrando que o Saga Também A participação dele Na Saga de Hades Era um pouco diferente Da Saga do Santuário Um pouco não É radicalmente diferente Mas até então Você descobrir Esse lado da história Fica a curiosidade De saber O que eles querem E o que está acontecendo No início Da Saga do Santuário Na versão Hades Tá bom E como vocês podem Também perceber Os detalhes Dessa armadura Chamam a atenção Pois tudo que era bonito Na armadura De gêmeos Acabou permanecendo Na figura Com essas leves alterações Os braços Desse object São onde a gente Comporta As peças Das pernas Do cavaleiro E também A parte dos braços Tem uma posição Certa Para você colocar É muito bom Você lembrar De dar uma olhadinha No manual Vocês vão ver Algumas imagens Do manual Também Mostrando para vocês A pose certinha De cada mão E o encaixe Ao contrário De alguns cavaleiros É perfeito Por enquanto Eu acho que encontrei Dificuldades Apenas no Shiryu Vocês lembram No review do Shiryu Que eu fiz Eu até Algumas peças Principalmente no Elmo Na cabeça dele Eu encaixei errado Porque eu não estava Conseguindo encaixar Mesmo acompanhando o manual Mas depois de conhecer Mais a figura E tal Eu aprendi Como que a gente deve Manusear Então portanto Essas figuras A figura Pode ser um pouco De caça-níquel Porque lançou Um saga Mas são histórias Diferentes Personagens diferentes Há algumas mudanças Sim Eu acho que vale a pena Essa galera está colecionando Cavaleiros do Zodíaco Porque tudo que vem De cavaleiros Realmente acaba Surpreendendo os fãs De maneira positiva Ou negativa Mas isso Enfim É a opinião De cada um Portanto O Saga está muito Bem representado Portanto O objeto Do Saga Renegado Está muito bem Representado Também Com ótima pintura Eu olhei muito Cuidadosamente Cada detalhe Não há falhas Não há Nenhum arranhão Nenhum trincado Nenhuma bolha Nada disso E é o tipo De figura Que eu lamento Ter que voltar Para a caixa Por falta de espaço E expositor Tá bom Então vamos falar Um pouquinho mais Do personagem Mas agora Vamos falar Com o personagem Já vestindo A armadura De gêmeos Ok Vamos lá Então galera Prontinho Galera Então está aí Finalmente Eu trouxe Para o canal O Saga Renegado Cavaleiro Esse Que eu ia acabar Deixando passar Por desatenção Mesmo Se não fosse Um inscrito Me avisasse Se eu ia fazer Esse unboxing Ou não E eu simplesmente Teria deixado Passar Essa figura Para vocês Terem uma ideia Se o Saga Cavaleiro De ouro Já acabou De uma maneira Tão rápida E hoje Se tornou Super raro Provavelmente Esse renegado Também ia acontecer O mesmo Ia ficar Sem a figura Pois eu acho Que para quem Coleciona É aquilo Que eu sempre falo Se você pegar No lançamento Da figura Você vai pagar Pelo menos Um valor Próximo Do justo Ou até mesmo Justo Depois do lançamento Elas encarecem Bastante E isso é em todo Lugar do mundo Não é exclusividade Aqui do Brasil Levando em consideração Que esse personagem É um personagem Da saga de Hades Claro que ele tem Um acabamento Diferenciado Com relação A armadura Dourada Como eu já falei Para vocês No início Do vídeo E também Lá na parte Do object Então não vou Me estender Muito nisso Agora Tudo que eu tenho A dizer Sobre a montagem Dessa figura É que ela é Muito simples Eu montei Em 15 minutos A armadura No personagem O object Sempre demora Um pouquinho mais Porque são Alguns detalhes Que a gente precisa Prestar um pouco Mais de atenção E esse daqui Eu montei Com uma facilidade Incrível também Todas as peças Que estavam no object Estão aí No saga E aquela pecinha Do cabelo Que eu mostrei No início do vídeo Vocês estão vendo Aquela franjinha Ali dentro Por baixo do elmo Então você tira Todo o cabelo A parte de cima Deixa só a parte Do cabelo comprida Então você coloca Só aquele detalhe E encaixa o elmo O personagem Realmente é muito bacana Ele se equilibra Facilmente Não tenho como Reclamar disso Porém eu aconselho Claro Em todos os vídeos Que eu faço De cavaleiro EX Ou até mesmo De clotes mais antigos Eu mostro a base Que vem de avulsa E porém você pode Utilizar qualquer outra base Que você acha Mais seguro E deixar o personagem Porque já aconteceu E eu vejo direto Na internet Até hoje A galera sai pra trabalhar E quando chega Ver os clotes todos tombados Um por cima do outro Alguns caídos no chão Porque ele fica em pé sim Lembrando a vocês Que eu estou fazendo Um unboxing Em cima de uma superfície lisa E totalmente plana Então portanto Qualquer esbarrão Que aconteça Aqui na mesa Ou no balcão Ele vai cair Com certeza Ele está super equilibrado Ali você acha O ponto de equilíbrio Ele se encaixa Perfeitamente Porém você Pra fazer uma posição Mais dinâmica Mais imponente Assim É necessário a base Pra você ter Mais uma segurança E afinal de contas Essas peças pintadas Em metal Descascam Com uma certa facilidade Se você deixar cair No chão Ou alguma coisa do tipo Tá Como eu ia falando O Saga é um personagem Muito bacana Tem Claro Um peso maior Na saga Cavaleiros do Zodíaco Desde o Santuário Da saga normal E depois retorna Com outro propósito Na saga de Hades E você Acaba conhecendo Um outro lado Do personagem Inclusive Ele está Indo em encontro A Saori Pra quem não sabe A deusa Atena Com um propósito Que eu não vou falar aqui Mas é claro Que tem a ver Com aquela adaga Que eu mostrei pra vocês Antes de começar O review do Object Tem a ver com aquela adaga O propósito dele E esse personagem É muito interessante Depois ele faz parte De um dos golpes Mais famosos Da saga de Hades O golpe proibido Que é a exclamação De Atena Claro que eu não Falando nome de golpes Assim Eu não considero spoiler Pois eu não estou falando Contra quem ele usa Como é o golpe O que ele causa Então isso daí Chama atenção Pra galera que quer assistir E eu achei muito interessante Que nesses dias pra cá Eu recebi Diversas mensagens Graças àquele edital Que eu fiz Falando do filme Dos Cavaleiros do Zodíaco Que muita gente agradeceu Por não ter dado spoiler Então vocês veem aí Que realmente faz sentido Eu não spoiler coisas Mesmo sendo mais antigas Porque a galera Tá começando a acompanhar agora Então Com certeza A galera quer assistir Numa boa Sem saber nada E pode vir aqui Assistir o unboxing Da figura Sem ter medo De eu dar spoilers Gravíssimos Assim sobre a série Tá Um outro fato interessante É que essa pintura Que eles colocaram No saga É a mesma pintura De outros Cavaleiros Como vocês sabem Até mesmo pinturas Bem parecidas Com a dos Espectros E chama a atenção Porque há um momento No anime Que o saga Se disfarça Com outra armadura E tal Não só o saga Outros personagens também Que são ressuscitados Nessa saga Então ele acaba Se disfarçando Numa outra armadura Então queira sim Queira não É bem capaz Daqui um tempinho Sair Essas outras versões Muita gente tem me perguntado Se eu comprei o Xion Eu não comprei o Xion ainda Não sei se eu vou comprar Provavelmente sim Mas o Xion ainda está fácil De encontrar Eu estou apenas esperando Um tempinho Dar uma melhorada Na coisa Porque está chegando Figuras que eu já tinha Encomendado Então eu estou dando Preferência para essas Encomendas O Xion nada mais é Do que a armadura Do Mu totalmente O Xion para quem não sabe É o mestre do Mu Portanto a armadura É idêntica Não há diferenças Ela também é dourada E o que mudou Foi somente a cabeça Do Mu Claro Agora é a cabeça Do Xion Tá ok Bom galera Então eu não vou me estender Muito mais nesse vídeo Já ficou um vídeo bem grande E eu acho que assim O Saga é um personagem Que vale a pena ser pesquisado Se você não conhece Cavaleiros do Zodíaco Muito a fundo Assista pelo menos A Saga do Santuário E a Saga de Hades Que você vai acabar Curtindo demais Esses personagens Que são onde eles mais Aparecem Claro lembrando que O Saga também aparece Numa cena em Asgard Se eu não me engano E aparece numa cena Também na saga Do Poseidon Mas são aquelas cenas De motivação Com o cavaleiro caído E tal Ele aparece pedindo Incentivando o cavaleiro A continuar E é muito bacana Saber a história Desse personagem E não tenho muito mais O que dizer Eu acho que a figura Está muito bem representada Mais uma vez Eu acho que a Bandai Às vezes erra Peca em algumas coisas Mas acaba acertando Muito mais do que errando Ainda não chegou Na perfeição Mas esses personagens Se comparados A outras versões Realmente impressiona Muito mais Então para encerrar Eu quero agradecer A todos vocês Essa semana A gente teve 3 mini reviews Eu agradeço A todos vocês Que assistem os mini reviews Também Pois além de ajudar A ter vídeo direto No canal Essa semana Teve 4 vídeos Com esse do Saga Eu sei que os mini reviews São figuras mais simples Eu dei preferência Por miniaturas Da DC e da Marvel Pois já estão Bem acumuladas aqui Eu acho que na próxima semana Vai ter mais mini reviews Porém com outras figuras Não vão ser miniaturas Pode ser alguma estátua Alguma coisa assim Eu vou bolar aqui O que eu vou fazer Para a próxima semana Mas encerrando Essa semana Como prometido O Saga Renegado Para vocês Um forte abraço A todos vocês Se você assistiu esse vídeo Até aqui E gostou do vídeo Não esqueça de deixar O seu joinha Se inscreva no canal Para ajudar bastante Na divulgação também E um grande abraço A todos vocês Um ótimo final de semana E a gente se fala Semana que vem Com toda certeza Um abração E até a próxima galera Até mais Tchau 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 Tchau